Hoje a Paulo Carretas apresenta para vocês mais um produto de muita qualidade, que é esse aqui pessoal. É uma carretinha para três motos e também para carga. Vai com esse opcional de uma caixa para colocar objetos, fabricado em chapa. E também como vocês notam aqui, ela tem uma carroceria um pouco mais longa, justamente para acomodar no seu interior três motos com bastante facilidade. Então são esses suportes aqui, fabricados de forma com que fossem parafusados no assoalho para fixar as motos. E também vai com esse dispositivo aqui de amarração de carga. Olha só que interessante, tem uma molinha, fica bem rente ao assoalho. Não atrapalha quando for usar com outros tipos de carga. E essa carreta também, ela vai com estepe. Estepe em forma de bandeja embaixo da carreta. Então pessoal, precisando adquirir uma carretinha com muita qualidade, o nome é Polo Carretas. Faça um contato com a gente. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL